Lucas Menezes, boa noite, tio Spook, as tatuagens podem nos causar problemas, é claro, você vai pro vale dos tatuados, você vai arder no inferno espírita, você vai ter aquelas beatas ali, espíritas, que vão ficar falando pra você, olha lá, fiz tatuagem, agora você vai pro inferno, e você vai ser assim, surpreendido com um milhão dessas senhoras de idade, que vão ficar ali, ó, te apedrejando, falando, seu tatuado sujo, vão te atazanar, o vale dos tatuados, os tatuados espíritas, é pra onde você vai. Puta gente doente, né, mas é verdade, a gente publicou um vídeo chamado Vale dos Tatuados, e é verdade, eles acreditam nesse vale, ok? A questão das tatuagens, veja, se você for olhar pela ótica dos acupunturistas, eles vão te falar que colocar um brinco na orelha vai te afetar um ponto específico. Se você for ver pela auriculoterapia, a sua orelha é um feto ao contrário, tá? Esse feto ao contrário significa que o cérebro é aqui, e aqui nós temos as pernas, tá? Aqui nós temos os órgãos, seja coração, pulmão, aqui intestino e tudo mais. Então, quando você coloca um brinco, por exemplo, você vai estar afetando um fluxo de energia do seu corpo. Você acredita nisso, tio Spook? Ah, não muito, tá? Não acredito nisso, porque se todo mundo colocasse brinco realmente em alguma área aqui, iria ficar com problemas seríssimos mentais, já que afeta a região do cérebro. Pode afetar a parte do ponto da alegria, ponto da felicidade, que eles chamam, dos olhos, da boca, ou o que for. E não é uma verdade absoluta isso, porque senão as pessoas teriam problemas. Se você for para um médico terapeuta chinês, ele vai falar que as tatuagens, elas vão impedir com que o fluxo de energia, ou qi, ou qi, flua por debaixo da sua pele. Já que a tinta, ela vai ser absorvida e que pode afetar o fluxo de energia. Eu também não acredito nisso, por mais que eu goste muito das terapias orientais, eu acho que ali tem certas restrições que a gente tem que se atentar. Então, assim, não acredito que uma tatuagem possa realmente te causar problemas, tá? A não ser que você tatue o corpo todo, tatue o seu olho de preto, bote uns chifres na testa, aí você vai ter problema com a justiça andando na rua achando que você é o demônio, né? Mas, assim, fora isso, não acredito, tá bom? Só não exagere nas tatuagens e vá ser feliz fazendo aquilo que você gosta, fazendo tatuagens que realmente sejam interessantes pra você, tá bom?